Só vou dar minha opinião sobre a música rapidão mesmo E a gente volta pro TenTen, continuar formando, trocando ideia e falando besteira Beleza? Vamos lá, vamos ver All I Wanna Do em 1, 2, 3 All I Wanna Do is keep it with you No meu corpo, my heart, my heart, my heart Today's the world, your heart, my heart, my heart All I Wanna Do is keep it with you Okay, yeah Girl, what's important, baby, I'll just tell you I'm at 50,000원짜리, don't buy any more, baby If you want something, I'll be able to sleep Rapaz É a mina ali? Eu acho que é a mina no lado direito Então foi, eu tava esperando que ele te encontre Tivesse indo pro rap mesmo nessa música E se você aguentar até o final Eu vou te mostrar uma música que realmente mostra os talentos dele de rapper Essa música tá indo muito mais pro R&B Eu conheço ele pra pegada de rap Então por isso que eu tô até meio chocado R&B eu não tava esperando vindo por parte dele Deixa eu acabar aqui que eu vou mostrar pra vocês Ah, agora é Rudy Essa música tem participação da Rudy e do Louco Tá bom, Cindy, eu tô calma, relaxa Então Não me deixe É uma vibe gostosa, é uma vibe tranquila Relaxante Não tem o que negar Esse é o louco Esse é o louco Mano, a vibe da música é muito legal, velho É relaxante Vibe muito pra minha playlist de músicos coreanas Mas como eu tava esperando que ele fosse pra pegada de rap mesmo antes Eu falei pra vocês, né? Eu tô realmente surpreso Porque, tipo, conheço o Jay Park pela pegada de rap Aí veio esse ambigoso de se ouvir Não, então Então, foi, calma, velho Tem vários artistas, principalmente vindo da Coreia Que eles abusam muito de ter músicas com pegada de rap Aí o mesmo artista vai pro pop O mesmo artista vai pro R&B Os caras meio que sabem fazer uma boa mistura E, tipo, essa música aqui particularmente Pra mim é uma vibe particular Me agrada bastante Vai pra minha playlist com toda a certeza do mundo Na moralzinha, adorei É o MV MV é música e vídeo, né? Maneirinho a galera do One Million O Jay Park convidou dançarinos da One Million Que é o maior canal especializado em dança do mundo no YouTube O canal, se não me engano, tem 12 milhões de inscritos E a coreografia eu sabia que não ia me decepcionar Essa música vai pra minha playlist